salve rapaziada beleza trazendo aqui mais uma dica pra vocês aqui da ver dessa vez é pra vocês arrumar o arco vinculado que seria esse arco aqui galera vou mostrar pra vocês ó seria esse arco aqui um arco da edrica beleza muito bom muito fatal mano dá um zoom aqui ó vai ficar bonito beleza vou mostrar pra vocês a localização que é mais importante vocês podem iniciar o jogo eu tô no nível 81 aqui galera mas vocês podem iniciar o game e partir direto pra cá não tem restrição de level o meu controle desconectou velho a essa que é a versão da xbox 360 lembrando que eu tô jogando no pc e no ps3 essa aqui é um serve mais antigo num não tô jogando nele por enquanto lógico eu não vizerei aqui no xbox 360 correto localização aqui no mapa vamos lá o lugar é esse aqui ó forte 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 a mão é fácil de achar ele galera que vocês têm rift em tá vendo que vocês têm para cá vocês têm rift em aqui ó rift em aqui correto e mais acima vocês têm wind realm beleza aí que que vocês vão fazer vocês vão vir descendo aqui ó tá aqui ó tá vendo só marcar aqui ó windows realm vai descendo até achar o localização atual beleza só um minuto pronto baixei um pouco ali então o que acontece presta atenção galera é meio chato de achar se você iniciar o game e vim direto pra cá mas não tem como se perder galera seguinte ó rift em está aqui certo índio realmente está aqui o israel está aqui e o forte está aqui beleza colado aqui ó dá pra ver que tem um rio aqui ó só se ligar pelo rio entendeu vim seguindo aqui até tem aquele gigante também aqui é facinho chegando aqui galera eu vou falar pra você se você estiver no nível baixo você vão ter que ter paciência para matar eu matei os cara aqui olha a fechada que eu dei nesse maluco velho sinceramente olha só pegou no coração pelas costas velho você é louco né entendeu o outro ali também ó mostrar pra vocês estou confundindo o controle que eu tô jogando ps3 agora e invertido meu cavalo tá ali olha só aqui ó aqui coração filho você é louco um tiro só já era meu cavalinho aqui ó é né então vamos lá vamos vou mostrar a localização pra vocês é aqui ó vocês têm essa gaiola aqui ó e essa porta vocês vão entrar eu já entro em modo furtivo galera eu recomendo muito que vocês têm habilidade de andar em modo furtivo muito bom velho vamos lá aguardar um pouquinho load aí aqui dentro vai ter dois maguinhos chato pá caraca você sincero pra vocês mas no nível 1 pega esse livro aqui cara eu pego ele eu roubo ele não dá já mandei pra casa do caramba mas não tem importância não já matei ele já pelo incrível que pareça galera ó ele fica aqui dentro ó dentro desse aqui dá até já ele fica com esse lampião aqui em cima e fica assim ó assim é mas você você cara se você vier só olhando assim você não quer achar mano aqui uma parada de mágica aqui se eu não quer achar aí você vem aqui levanta que seguro x ou a se for xbox é o ar se for x ela não peste 3 ao se for x solta beleza e o livro vai estar dentro é o mesmo livro que você pega esse arco eu não sei porque esse livro dropou de novo ali porque eu vou eu peguei esse arco nesse livro aí eu não comprei não tenho poucos vendedores no jogo tem esse livro para vender eu vou andar aqui ó ah já já andei trocando aqui esqueci que andei trocando eu não dei load entendeu isso aqui eu acertei o cara que tava sentado aqui ó a frecha pegou no coração velho eu tentei mirar na cabeça e levantou e errei o primeiro tiro segundo tiro pegou no coração mostrar pra vocês a minhas 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 habilidades destruição desculpa chora beleza aí é pros rei te ó que fala que eu não jogo nada tá aí ó e você em beleza ali vou tenter um tá rei te com duração é ilusão alquimia oratório furto arrombamento furtividade mano mano que é isso assim assim você me mata agora bem vou mostrar pra vocês aqui eu eu sinceramente eu gosto as habilidades que eu gosto é arquearia acho show de bola você poder matar os inimigos no arco mano não tem mais nada mais bacana você caçar também entendeu tô falando caçar viado não galera vou entender errado não vai ser bacana pra caramba vamos lá calma aí veja bem carregar aí papapá é o tutorial já terminou galera só tô só dando um bônus extras pra você beleza ó quer ver um negócio vou conjurar aqui uma paradinha aqui ó ó ó agora imagina você na batalha se chegar assim ó com um ó e depois ó fala sério mano fala sério né mano entendeu não são os melhores não galera esse nível aqui 81 elfo da floresta mano você é louco entendeu aqui a minha especialidade também que eu gosto também essa aqui ó metalurgia mano metalurgia é na minha opinião você poder fabricar as suas armaduras mano é muito melhor do que você procurar os itens tá ligado aí você mistura eu tô dando dica extra galera beleza dica extra aí você mistura essas habilidades metalurgia encantamento entendeu entendeu elas duas andam junto velho porque você fabrica uma espada que dá dano de mágica pô você pega se você for guerreiro tu faz isso entendeu aí você pega faz um escudo pô mano e com um encantamento certo e armadura certa mano tu fica invencível velho beleza galera a dica vai ficando por aí eu vou ver se eu arrumo algum inimigo aqui próximo aqui aqui deve ter ó aqui deve ter ó só pra gente dar uma matadinha rapidinho só pra vocês terem uma noção do que 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 dá pra fazer essa brincadeira entendeu esse game aqui eu ainda vou ainda vou fechar ele no xbox 360 é porque no xbox 360 quando eu tava jogando no xbox 60 eu tava aprendendo os encantamentos aprendendo como ganhar level rápido em cada em cada coisa pô esse jogo aqui é muito complexo velho olha lá eu vou nem meter eu vou deixar deixar meus monstrinho quebrar toma muito muito fácil velho olha lá o guerreirinho vai 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 olha lá fiz nada mano vou até guardar arma mano fiz nada velho aqui encantamento aqui ó nossa vai lá nossa essa faca aqui é boa hein vamos lá vamos procurar mais inimigos tô com meus bichinhos aqui ó tô com meus bichinhos aqui olha lá esse cara já era mais fortinho mano mas mesmo ele sendo fortinho ele não ele não destrui meus bichinhos não mano o bagulho aqui é doido velho então é isso aí galera vou fechando o vídeo por aqui muito obrigado tamo junto valeu deixa o like no vídeo se não vou inscrito se inscreve se vocês gostaram da dica deixa nos comentários que eu vou estar trazendo mais dicas pra vocês aí pra vocês ficarem de boa nesse jogo beleza tamo junto valeu e aí e aí Obrigado.